O primeiro crime de 2016 registrado na cidade de Nova Fátima chocou a população. Na noite desta segunda-feira, um duplo homicídio foi registrado no bairro das Populares. Por volta das 20 horas, dois homens chegaram em um carro e cometeram o crime. O duplo homicídio que ocorreu na noite de hoje aqui em Nova Fátima aconteceu dentro desta casa. Nesse momento, a polícia civil, juntamente com o Rabecão, está fazendo a perícia dos corpos que estão aí dentro. Ainda não se tem pista dos assassinos e também não se sabe a motivação do crime. No local, imperou a lei do silêncio. Nenhum vizinho quis comentar o fato. Também nenhum parente das vítimas quis dar entrevista. Apenas informaram que Veridiana Souza deixou duas filhas menores de idade. Já Antônio Matos não tinha passagens na polícia e, segundo um tio, ele tinha voltado há pouco tempo do Rio de Janeiro, onde trabalhava de servente de pedreiro. A polícia civil vai investigar o caso. Cada uma das vítimas sofreu três disparos, todos na cabeça e nas costas. Os suspeitos fugiram sem deixar pistas. O Rabecão esteve no local e os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana.